Oi, gente, boa noite. Vamos começar, então, mais uma aulinha do desafio. E hoje a nossa aula é um pouquinho diferente do que nós já vínhamos fazendo até o momento. Hoje, a nossa aula que está aí no Enem, nós dividimos, então, em duas aulas. A primeira sexta é hoje, e a segunda parte da aula. Então, hoje, nós vamos ter a aula com o time de professores de biologia do desafio. A aula começa com o prof. Thayano. Depois, na sequência, eu tenho o professor Thayano, depois o professor Thayano. E aí, finalizando a aula de hoje, a professora Thayano. Os slides hoje, a professora Joyce, que está falando para nós e nos auxilindo. E a Bia vai nos auxiliar no chat. E na próxima sexta, então, a prof. Joyce e a prof. Bia vão estar aqui na frente das câmeras. E aí, automaticamente, nós vamos no chat. Nós vamos dar a aula para vocês, então, durante as duas sextas, todos os professores. Você está travando muito? Vocês podem... Oi, Thay, licença. Está travando bastante. Tá, eu vou desligar a câmera, então, e aí vocês veem se... Que aí, qualquer coisa, isso diz como... Se eu tiver... Desligar... Espera. Melhor alguma coisa? O áudio? Me avisa... Gente, está boa? Está melhor? Não? Tá, vocês preferem que eu siga com a câmera ligada ou desligada? Desligada. Tá bom. Tá. Então, infelizmente, hoje a minha câmera vai estar desligada, tá? Então, os primeiros slides vocês vão só ouvir a minha voz. Peço desculpa já no primeiro momento, porque está travando bastante. Então, como eu estava falando, hoje a aula são com todos os professores da Biologia. Então, todas as doenças que mais caem no Enem, nós vamos ver em duas aulas. Duas sextas aulas. Hoje, a primeira seria... Mas, na sequência, depois de mim, Thayane, o Marcelo, a Paulo, o Daniel. E depois, a Joia vai nos auxiliar nos slides e a professora Bia está no chat. Assim como nós que não estivemos dando aula no momento, vamos estar pelo chat também. E na próxima sexta, consequentemente, vamos estar todos. Joyce, tu passa para mim, por favor? Então, gente. Como a nossa aula hoje. Nós separamos, então, uma pequena lição de alguns conceitos-chave do que é necessário para nós na sequência da nossa aula, na próxima sexta-feira. E aí, então, nós vamos fazer uma pequena introdução. Vamos falar, então, da doença, de uma doença, que é na alteração do metabolismo. O que seria o metabolismo? O metabolismo, ele é responsável por transformar tudo o que nós necessitamos, a energia ou fonte de nutrientes. Então, quando ocorre alguma alteração no metabolismo de forma errada ou equivocada, isso vai nos prejudicar. Já, em consequência, o metabolismo será sobre os vírus. E aí, nessa aula de vírus, vai ser todas as doenças que nós separamos das que mais caem no Enem hoje. E aí, protozoário e bactérias ficam para a próxima sexta-feira. Joyce, tu passa para mim, por favor? Está travando muito para todo mundo ainda ou está como está? Podem me avisar. Os alunos também podem me responder se precisar. Está oscilando? Ah, que pena, gente. Bom, mas a gravação, ela vai sem travar, né? Então, eu consigo ver se melhorou. Melhorou? Ai, que pecado. Peço mil desculpas, gente. Tá, vou aí seguindo e aí a gente vai vendo o que está acontecendo. Então, gente, o que seria doença? Estar doente. Estar doente não significa que necessariamente a gente se contagiou ou se contaminou. Ai, tá. Muito obrigada, Juliane. Mantenho ainda sem câmera, né? Tá bom assim para vocês? Peço desculpa. Qualquer coisa, coloca o link. Eu tento ligar. Então, nada mais é, não é só o ponto da gente estar com gripe ou estar sentindo dor ou ter se machucado e se sentir doente. Não, a doença não tem a ver somente com questões físicas. Doença também pode estar relacionada à nossa parte mental. O fato da gente estar doente não necessariamente quer dizer que eu tenha me contaminado com algo. Pode ser uma depressão, crise de ansiedade. Então, tem várias formas de se estar doente. Nós, cada um, seu individual, que sabe se está bem ou não. Porque o peito saudável também é ilusório. Uma pessoa pode se sentir saudável só porque se alimenta bem e faz exercício. Mas outra pode fazer exercício, se alimentar bem e não se sentir saudável. Não se sentir uma pessoa saudável. Se sentir doente por ou ter crise de ansiedade ou ter algum tipo de depressão. Ainda mais no mundo e no contexto que nós estamos. Então, é muito falho isso de doença. De dizer que alguém está doente somente por algum fato ou alguma coisa física que atingiu. Então, nós vamos falar de três conceitos básicos para dar segmento na aula. Que vocês vão ouvir nós falar ao longo de toda a aula. O agente etiológico. O que seria um agente etiológico? É o causador da doença. O que causa a doença? O agente etiológico. Ele vai causar o problema. O vetor. O vetor é o que transmite a doença. Então, o vetor, ele transmite. É o que carrega essa doença para outra pessoa. O que transmite o problema. Profilaxia. A profilaxia pode ser entendida como um sinônimo de prevenção. Não como um tratamento. Às vezes, a gente acaba fundindo isso. A gente acha que profilaxia é tratamento. Mas não. Profilaxia é exatamente do prevenir a doença. Ou a vacina. Ou a dengue, por exemplo. O que a gente faz para prevenir a dengue? Isso é a profilaxia. E não o que eu estou tomando após eu ter contraído essa doença. Então, eu preciso que vocês fiquem com esses três conceitos bem claros. Para que, após, ao longo das aulas, a gente vai falando exatamente do que cada um. Quando a gente fala, ah, o agente etiológico dessa doença, é que vocês já tenham isso em mente. Podem anotar também esses conceitos. O Enem cobra bastante com esses termos, esses conceitos. Joyce, passa para mim, por favor. E aí, então, vem a nossa primeira doença. Que seria o diabetes. O diabetes, então, é uma doença da alteração do nosso metabolismo. O que seria? O diabetes, ele é uma doença que é causada pelo fato de nós termos o hormônio, a insulina. E esse hormônio, ele quebra a glicose em energia para o nosso organismo. Então, quando existe uma falha deste hormônio, ou por nós não conseguir produzir, ou não conseguir colocar esse hormônio na corrente sanguínea, essa falha no sistema faz com que a gente tenha o diabetes. A gente não consegue transformar a glicose em energia. Pode passar para o próximo, Joyce. Obrigada. Então, o diabetes, tipo, melitos, vai ser uma doença no nosso metabolismo. Que é no metabolismo da glicose, então, causado pela falta, uma absorção do hormônio, que é a insulina. A insulina, ela vai ser produzida pelo pâncreas. Lá nas ilhotas de Langers, ali na imagem dá para vocês ver, dentro dessas ilhotas, a gente tem as células betas. Nessas células betas, a gente produz, então, insulina. E quando não se tem essa produção de insulina, ou é pouco, ou tu não consegue absorver, tu tem, então, o diabetes mellitus. E nada mais. O que a insulina faz? Ela simplesmente quebra o açúcar e transforma ele em energia, para que nós conseguimos aproveitar todas as células, essa energia. E, então, uma ausência total ou parcial desse hormônio vai interferir na queima do açúcar. E não somente em açúcar em si, ela afeta a transformação de outras substâncias, como proteína, músculo, gordura, que seriam os lipídios. Então, por isso ela é tão importante, ele faz tanta importância para o nosso organismo, porque ele não envolve somente açúcar em si. Então, são vários fatores que nós precisamos da insulina para conseguir transformar no nosso corpo. Então, o diabetes nada mais é do que uma doença causada pela falta ou má absorção da insulina no corpo. Gerando, então, essa energia necessária para nós, para que o nosso corpo receba, principalmente os tecidos, oxigênio e todos os órgãos entrem em funcionamento. Pode passar para mim, Joyce, por favor? Então, o que que acontece? A gente vai ter três tipos de diabetes que nós vamos conversar aqui. O primeiro diabetes vai ser o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 1, ele é o diabetes insulino dependente. O diabetes tipo 1, ele é o diabetes insulino dependente. Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca a gente. Ele mesmo vai acabar sendo o nosso próprio inimigo. E aí, então, o sistema imunológico vai atacar essas células beta, fazendo com que elas se destruam. E aí, então, tu vai ter pouquíssima produção de insulina ou nenhuma produção. E aí, consequentemente, vai atacar que tu vai ter açúcar no sangue. E esse açúcar não foi transformado, nem quebrado, para tu conseguir utilizar ele como energia. E aí, então, tu vai ter o hiperglicêmico. Em torno de 5 a 10% dos pacientes que têm diabetes, são os pacientes do tipo 1, que são aqueles que o diabetes vai se desenvolver na infância e na adolescência. E, geralmente, ele está linkado a questões hereditárias. No Brasil, nós fizemos hoje em torno de 13 milhões de pessoas diabéticas. Isso significa 6,9%, mais ou menos, da população. Só que somente desses 6,9%, 5 a 10% é o diabetes tipo 1. Pode passar aí, por favor. Já o diabetes tipo 2, ele geralmente é ocasionado. Quando se tem, tu vai perceber ele lá na fase adulta. E é quando o nosso organismo, ele não consegue usar adequadamente a insulina. Então, tu tem o receptor de insulina, tu produz a insulina, só que é como se tivesse uma barreirinha no receptor, e aí ele não utiliza de forma correta. E aí, então, acaba descontrolando a taxa de glicemia e acaba levando açúcar, sem ser transformado ou quebrado pelo hormônio, diretamente para a corrente sanguínea. Esse diabético também pode ser vinculado à parte hereditária, mas ele pode ser até mesmo um descontrole nosso. Porque quando a gente já tem um nível de glicemia no nosso organismo, o que acontece? A gente já está com aquele nível de glicemia mais alterado. E aí, a gente segue descontroladamente se alimentando errado, de forma incorreta, não pratica exercício, ou utiliza-se de álcool, mais cigarro. Isso aí tudo ajuda para que não se tenha um funcionamento adequado da insulina, e aí ele aumenta a taxa glicêmica, e aí tu desenvolve o diabetes tipo 2. Mas ele também pode ser hereditário. Já o diabetes tipo 2, ele não vai ser insulino-dependente. Talvez tu tenha que usar insulina, mas é diferente do 1. O 1 é insulino-dependente, tu vai ter que aplicar a insulina. O 2, tu vai tomar remédio ou fazer atividades físicas e regular a tua alimentação, e aí então tu consegue, sem te utilizar da insulina. Alguns pacientes do tipo 2 têm que utilizar a insulina, mas não é insulina-dependente como o 1, que é só o tratamento seria esse com o remédio. Joyce, pode passar, por favor? Então, depois nós temos o diabetes gestacional. O diabetes gestacional, o que seria? Que durante a gravidez, para nós mulheres permitir que o nosso bebê se desenvolva, a gente vai ter que passar por um equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, ela é uma fonte importante de hormônio, só que ao mesmo tempo que ela é uma fonte importante de hormônio, ela consegue reduzir a utilização e ação da insulina no nosso organismo. Então, o nosso pâncreas, o nosso, quando eu digo, eu digo no sentido feminino, ele começa a trabalhar mais, ele produz mais insulina para compensar, então, essa regulação, e aí a gente absorve mais e ter o controle total glicêmico. Só que de 2% a 4% de mulheres, isso não ocorre. Então, nós temos um pequeno probleminha, que aí gera a diabetes gestacional. A diabetes gestacional, então, ela está vinculada a essa produção, esse aumento que o pâncreas tem que fazer para compensar durante a gestação. Se não ocorre isso, nós temos, então, esse problema que seria. Quando a mulher ganha o bebê, ela tem que controlar para que futuramente ela não vá desenvolver um diabetes e nem essa criança. Mas, geralmente, tu faz o controle, tu vai no médico, tu faz o pré-natal, no momento que ele identifica que tu está com diabetes gestacional, que tu vai começar a te tratar, às vezes tem que tomar insulina, não é prejudicial para o bebê, ou a alimentação adequada à alimentação, para que essa criança futuramente não venha desenvolver o diabetes. E, geralmente, o diabetes gestacional tem a ver muito, é muito linkado com a idade da mulher também. Por quê? Quando as mulheres engravidam muito cedo, no início da adolescência, o corpo ainda está amadurecendo, ele ainda não estava pronto exatamente para que ocorresse aquele evento, vamos dizer, no corpo. E aí, então, pode gerar disso da mulher estreia o diabetes gestacional, porque aí o pâncreas ainda não estava maduro o suficiente para produzir mais insulina. E a mesma coisa quando a mulher engravida, a primeira vez lá pelos 40 anos. O corpo, a partir dos 28 anos, nós mulheres, a nossa parte hormonal começa a decair. Então, nos 40 anos, a gente já teve uma queda desse, do hormônio. E aí, então, às vezes, o corpo não entende, não reconhece que ele tem que produzir mais insulina, o pâncreas tem que produzir mais insulina para compensar, porque nós lidamos de forma tardia, vamos dizer. Não que hoje em dia seja tardio. Não existe, não se tem mais essa visão, né, que a mulher tem que engravidar lá pelos 20 anos. Não, isso já foi há muitos anos atrás. Então, pode acontecer isso. Gêmeos, gravidez de gêmeos também são dois bebês. Então, às vezes, acontece do pâncreas não conseguir produzir o suficiente e também a fertilização in vitro. Pode vir a acontecer numa fertilização in vitro também que tu possa vir a ter o diabetes gestacional. Por que tem que cuidar? Porque, além de tu poder ter esse problema do diabetes, tu pode ter problema de hipertensão associado. Então, é bom sempre fazer o pré-natal e acompanhar. Pode passar para o próximo, Joyce. Por favor. E aí, então, a gente fecha e a gente pensa, tá, e quais são os sintomas? Os sintomas, até no diabetes gestacional, ele é o quê? Tu vai urinar frequentemente. No momento que tu urina frequentemente, tu tá perdendo muito líquido. Tu vai ter bastante sede. Então, a tua sede é em excesso. Tu começa a te sentir cansada. No diabetes tipo 1, tu vai perder muito peso. No diabetes tipo 2, tu não quer dizer que tu vai ganhar peso, mas tu vai ter um aumento excessivo de apetite. Então, tu vai querer consumir bastante. Bastante comida. Só que não necessariamente tu engorde. Tu pode perder bastante peso também. O diabetes tipo 2, tu já vai ter mais infecções. Com as infecções, além do cansaço ser muito grande, tu começa a ter muito formigamento. E esses formigamentos fazem o quê? Às vezes, quando a pessoa tem ferida, né, e não cicatriza. É porque, como a insulina transforma a glicose em energia, essa energia ajuda a oxigenar os tecidos. Geralmente, os membros mais, assim, externos, a parte mais basal do nosso corpo, como, por exemplo, os dedos do pé, pra levar mais oxigênio, é mais demorado. Então, se tu tem uma feridinha no dedo do pé, custa mais a cicatrizar, porque, consequentemente, com açúcar elevado, alto, é menos oxigenação que tá indo pros teus membros. Então, por isso que, às vezes, as pessoas acabam amputando o dedo ou o pé, é devido à cicatrização e pela falta de oxigenação nos dedos, que isso vai ocasionar. Além da visão turva, que tu pode ficar com a visão bem turva. Então, pra gente saber se é diabetes, existem a possibilidade de a gente fazer três exames, tá? A glicose em jejum, que vai medir direitinho a taxa que tu tem de açúcar no sangue, que é o que, geralmente, todo mundo já conhece e faz. Nós temos a hemoglobina glicada, que é o que a gente acompanha durante três meses, mais ou menos, pra ver se tá alterando essas taxas ou não de açúcar no sangue, que, geralmente, é quem já tá diabético. E também nós temos a curva glicêmica, que, primeiro, tu faz ele em jejum. Após tu coletou o sangue, fez em jejum, tu toma 75 gramas de glicose, espera 120 minutos e repete o exame pra ver o que vai alterar. Então, são três tipos de exame que ocorrem pra te saber se tu é diabético ou não. Cuidado! Se a taxa for menor ou igual a 99 miligramas de açúcar no sangue, quando tu faz o exame, ok, tu não tem risco nenhum. Se for de 100 a 125, já vamos ter que ter atenção. Já estamos entrando no estágio pré-diabético. Então, já vamos ter, começar a fazer exercício físico, começar a alterar nossa dieta. Pra quê? Pra baixar essa taxa e a gente não correr o risco de se tornar diabético. Se for igual ou acima de 126, nós já estamos com diabetes. E aí, o tratamento vai ser conforme o médico achar o mais adequado. Então, o diabetes, ele vai ter, tipo 1, insulina, o tratamento é a ingestão de insulina e às vezes acompanhado de mais remédio. Tipo 2, talvez insulina, remédio e dieta balanceada. E na gestação, às vezes tem que tomar insulina e dieta balanceada. Pode passar, Jais, por favor. E aí, então, a gente fecha a doença, né, causada através da alteração do metabolismo e vamos falar nas doenças por vírus. Na doença por vírus, a primeira vai ser o sarampo. Então, o que que acontece? A doença causada por vírus, elas são muito complexas. E aí é muito difícil, porque nós não temos, às vezes, a cura dessas doenças. A gente só tem o tratamento. O sarampo, então, até em 2016, o Brasil ganhou pela Organização Pan-Americana de Saúde que nós tínhamos erradicado o sarampo. Só que em 2018 começou a se ter uma grande distribuição de sarampo. 11 estados no país registraram altos índices de sarampo. Dois anos antes, tínhamos erradicado. Dois anos após isso, bum, estoura o sarampo de novo. E aí, o que vamos fazer? Como vamos prevenir o sarampo? O que é o sarampo em si? Você pode passar para mim, por favor? O sarampo é uma doença adaptada por um vírus. Então, o vetor é um vírus de RNA, o morbilivírus, e o vetor, não, desculpa, o agente etiológico é o morbilivírus, e o vetor somos nós. Nós vamos transmitir o sarampo de pessoa para pessoa. Como ele é transmitido? Através da tosse, do espirro, por gotículas. E ele é transmitido muito rápido. Só que é a partir do 12º dia que nós contraímos o sarampo, que nós vamos ter os sintomas da doença. Antes disso, não. Entre o 12º dia até o 21º, a gente começa a ter todos os sintomas da doença. Só que, para mim, transmitir para outra pessoa, a partir do 6º dia que eu tive contato com alguém com sarampo, essa pessoa me contaminou, e eu estou com sarampo, no 6º dia eu já começo a transmitir para outras pessoas. E após os sintomas aparecerem, após aparecer as manchas vermelhas, que é um dos últimos sintomas a aparecer, 4 dias após as manchas vermelhas, eu ainda vou contaminar outro. Então, ele passa muito rápido, ele contamina muito rápido. Então, qual vai ser o primeiro sintoma? Febre alta. Acima de 38,5. Com a febre vem dor de cabeça, coriza, tosse, conjuntivite. Só que todos os sintomas acabam confundindo com o quê? Com a gripe. Então, parece que a gente está tendo uma gripe. E aí, após esses sintomas, lá pelo 12º dia, 16º dia, começa o quê? As manchas vermelhas vão começar no rosto e vão se espalhar por todo o corpo. As manchas brancas na boca é sinal de sarampo, certo? Só que o que acontece? Nem todos os pacientes vão ter essas manchas dentro da bochecha. Então, acaba que tu pode ser confundido também se tu tem rubéola ou catapora. Essas manchinhas vermelhas, elas não vão coçar, mas confundem com catapora ou até rubéola. Então, não existe um tratamento específico para o sarampo. Até tu saber que tu está com sarampo, só vais descobrir como. Fazendo um exame de sangue. Aí tu vai fazer esse exame de sangue e aí o exame de sangue vai te dizer que tu tem anticorpos para o sarampo e tu deu positivo para o sarampo. Vamos dizer assim. E aí, então, os médicos vão fazer o quê? Vão te dar algum remédio específico? Não. Eles vão tratar os teus sintomas. Febre, a dor de cabeça. Conforme os sintomas que tu está tendo, eles vão te dando remédio para amenizar esse sintoma. E é assim que funciona. Não existe... Essa é uma das doenças por vírus que não existe um único tratamento específico para ela. Não, a gente vai trabalhando conforme o nosso corpo vai reagindo a ela. Pode passar, Jays, para mim, por favor? E aí, o sarampo pode agravar. Quando o sarampo agrava, o que acontece? Tu pode ter uma otite, pneumonia. Além de otite e pneumonia, pode ter diarreia. Também pode causar cegueira e surdez. Nos casos mais graves, até a morte. A mulher, se não foi vacinada e aí engravidou durante a gravidez, ela não pode tomar a vacina do sarampo. Por quê? No momento que ela toma a vacina do sarampo, pode ocorrer dela ou ter um aborto espontâneo ou o nascimento prematuro do bebê. Então, não se deve. Então, se a mulher não tem a vacina, ela só pode tomar após o parto. Durante a gestação, não. E como prevenir, então, o sarampo? A única forma. Se vacinar. Então, temos que manter a caderneta de vacinação em dia, bem bonitinha. Em 1973, o Ministério da Saúde colocou no Programa Nacional de Imunização a vacina de sarampo como forma de prevenção. Existem duas vacinas disponíveis. A tríplice viral, que vai imunizar sarampo, cachumba e rubeula. E a tetraviral, que além dessas três, ela também vai prevenir contra a varicela, que é a catapora. Então, tu vai tomar a primeira dose com 12 meses de idade. Tu toma a primeira dose da vacina, que é a tríplice. E aí, quando tu tiver 15 meses de idade, ou um ano e três meses, tu vai tomar a segunda dose, que vai ser a tetraviral. E assim é a forma que tu tem de te prevenir do sarampo. Gente, tá tudo ok até aqui? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum questionamento? Não? Vocês podem colocar aí no chat que eu estou conseguindo ver o que vocês estão colocando. Então, gente, agora eu vou passar para o professor Marcelo. A aula segue com ele. Ele vai falar com vocês. E eu peço já desculpa pela minha câmera não ter dado para funcionar e pelas questões técnicas que aconteceram de ficar travando. Mil desculpas, tá bom? Marcelo, é contigo. Olá, pessoal. Está todo mundo me ouvindo? Estou ligando o meu número aqui. Vou dando continuidade, então, à aula de hoje. Vou seguir falando sobre as doenças virais. E a doença viral que eu vou falar para vocês hoje é a febre amarela. Nós vamos ver o que é a febre amarela, como ela é transmitida, quais são os sintomas e as maneiras, então, de prevenção. Passar para nós, Joyce, por favor. Obrigado. Primeiramente, então, a febre amarela. Ela é uma doença viral, então. Ela é transmitida por um mosquito específico. E se tem estudos genéticos que essa doença surgiu mais ou menos há 3 mil anos atrás, na África. E ela chegou aqui no Brasil através das grandes navegações, quando os escravos vieram para cá, aqui para o Brasil, trabalhar na agricultura, na mineração. Eles estavam, então, quando eles chegaram aqui, o saneamento básico era bastante precário, não se tinha saneamento básico aqui no Brasil. e, sim, também se tinha muitos mosquitos aqui. Pode passar para nós, então, Joyce, por favor. Obrigado. Então, como que a febre amarela é transmitida? Primeiramente, então, a febre amarela é transmitida, então, por uma picada dos mosquitos transmissor, quando esse mosquito está infectado. a doença também ela não... A gente tem que ser bem claro que a febre amarela ela não passa de uma pessoa para outra. E, como vocês podem ver aqui nos slides, nós temos dois ciclos de transmissão. Nós temos o ciclo silvestre, que está em verde, na parte de cima, e o ciclo urbano, que está mais na parte abaixo dos slides. Esses dois ciclos, então, apesar de eles serem diferentes, eles são... As presentes dão as mesmas características, né? São bastante semelhantes, os pontos de vista clínicos, imunológicos, são bem semelhantes. O ciclo de vida silvestre, então, o macaco, ele é o principal hospedeiro, né? Quando a gente fala em hospedeiro, é o que ele está... Ele abriga, é o que hospeda, então, o vírus está hospedado neles, e o mosquito, ele vai ser o vetor, que é o que vai transmitir a doença para outras pessoas, ou para os outros macacos, no caso, aqui do ciclo silvestre. E o homem, então, aqui no ciclo silvestre, ele acaba participando, então, como um hospedeiro acidental. Quando ele vai... Ele entra dentro da floresta, ele acaba participando como um hospedeiro acidental. E dentro do ciclo urbano, o principal, o único hospedeiro é nós, o homem, e o mosquito, então, ele é o vetor. E deixando claro, então, que o vetor aqui dentro da zona urbana, dentro do ciclo urbano, é os mosquitos urbanos, então. Pode passar para nós, Alisson, por favor? Alisson. E falando agora, então, um pouco dos sintomas, as pessoas, então, elas começam a apresentar os primeiros sintomas da febre amarela depois de três a seis dias após a pessoa ser infectada, após ser picada. Então, dentro dos principais sintomas da febre amarela que a gente que a gente vê, apresenta, é a febre, são calafrios, dor de cabeça, dores nas costas, dores no corpo em geral, náuseas e vômitos, fadiga e fraquezas. e a maioria das pessoas infectadas, então, pelo mosquito, pela febre amarela, elas acabam se recuperando, elas se recuperam muito bem, então, e após a recuperação, elas acabam adquirindo, então, a imunidade a esse tipo de vírus, elas acabam ficando imune, ou seja, suscetíveis a esse tipo de vírus. pode passar para nós, Joyce, por favor. E, agora, como que a gente previne, né, a febre amarela? Então, a principal maneira de, a principal prevenção, na verdade, de febre amarela é a vacinação. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, apenas uma dose da vacina é paciente, essa única dose, vai nos tornar suscetível, vai nos tornar resistente a essa doença para o resto da vida, né, a gente só toma uma dose e tá bom, não precisa mais. E uma outra maneira também de a gente prevenir a febre amarela, principalmente nas áreas urbanas, seria, então, a disseminação, então, a gente acabar com os focos de mosquitos, principalmente do mosquito Aedes aegypti. Pode passar para nós, então, Joyce, por favor. E agora, então, eu deixo aqui uma pergunta para vocês, tá, mas o que que um macaco tem a ver com isso, né, com a febre amarela? Por que que um macaco tem culpa nisso, né? Alguém pode dizer, comentar alguma coisa? Não? Bom, então, o macaco, eles são os principais vítimas, então, dos mosquitos, sendo, assim como nós, os humanos, também, nós somos vítimas, e eles, esses macacos, eles servem de alerta, né? Quando esses macacos, eles estão, eles servem de alerta para nós, e servem de alerta porque quando esses macacos são doentes, quer dizer que nós temos, se tem um mosquito, esse, um mosquito transmissor da febre amarela, se tem, se faz presente na região. eu vou passar agora, então, para darmos continuidade ao professor Daniel, e muito obrigado pela atenção. Peraí, deixa eu ligar a câmera aqui, então, gente. Boa noite a todo mundo, então, eu sou realmente o professor Daniel, então, falando em Aedes aegypti, ele não é, ele não é o vetor que transmite apenas a febre amarela no âmbito urbano. Ele também é o vetor de três doenças principais e muito conhecidos aqui nos trópicos, principalmente aqui no Brasil, que é a dengue, a zika e a chikungunya. Então, esses vírus, essa família de vírus se chama arbovírus, que são vírus transmitidos por artrópodes. o mosquito da dengue, ou zika, chikungunya, ou aedes aegypti, ele tem um hábito crepuscular, que crepúsculo não é só quando está anoitecendo, mas é quando também está amanhecendo, aquela meia luz entre o dia e a noite. Ele prefere essa incidência de luz do que o pico do sol. E, sobre o ciclo de reprodução dele, é muito importante a gente lembrar que, assim como os outros insetos, como borboletas, besouros, eles têm uma metamorfose completa. Então, é ovo, larva, pulpa, adulto. Pulpa é crisálida, tá, gente? E aí, ele precisa, no estado de ovo, eclodir na água limpa. Então, a profilaxia, o cuidado que a gente tem que ter para não espalhar a produção desse vetor, que é o mosquito, é cuidar dos focos de água limpa, pneus, vasos de plantas na rua, tá? E, e aí, em torno de um ano, esse, tudo bem, esse, esses ovos, eles podem ficar resistentes em locais secos. E eles precisam em torno de meia hora nessas águas limpas para que eles se tornem aptos a eclodir. Esse mosquito, ele tem um hábito, uma vida de, em torno de um mês, tá? E, ele amadurece em torno de dez dias. E aí, tá bom, e uma fêmea, ela pode produzir três ciclos reprodutivos, onde ela põe, em média, de 100 a 120 ovos, tá? Então, focando nas doenças, dengue e chikungunya possuem sintomas muito parecidos e muitas vezes os mesmos sintomas. O que muda é a diferença entre a intensidade desses sintomas e os agravamentos que as doenças têm, que são diferentes. Por favor, pode passar. Então, todas essas três doenças, a dengue e a chikungunya, elas possuem vermelhidão na pele, dor nas articulações, febre, mas a dengue, ela, assim também, a primeira a ser descoberta, a ser estudada, ela é que tem a febre mais abrupta e mais intensa, de quase 40, de torno de 40 graus, um pouco mais, um pouco menos, e é que dura um, é que começa mais cedo e dura mais rápido também. Mas também acompanha dor nas articulações e tudo mais. O agente etiológico, já que a Thay falou conosco, o vírus, o nome dele é da família dos flavivírus. E é bem pertinho a descoberta de quando foi que é um mosquito, foi descoberto que é um mosquito do gênero Aedes, que foi em 1906, e em 1907, que a gente pôde descobrir nos estudos que é a doença causada por um vírus, não é por uma bactéria, nem por um outro agente etiológico. A dengue, ela possui quatro tipos, a dengue 1, 2, 3 e 4. E entre os sintomas, o que mais caracteriza, além de todos, é a febre alta, de um início abrupto, já nos primeiros dois dias ela já aparece, diferente dos outros que demoram um pouquinho mais de três dias. dor de cabeça, dor no corpo, articulações, fraqueza, então esses todos são sintomas dessas três doenças. O diferencial da dengue é a febre mais forte, mais rápida e mais no começo da doença, logo que foi infectada. E o que pode acontecer na complicação da dengue é a dengue hemorrágica, gente. Então vocês já podem ouvir esse nome, que ela é uma complicação nos órgãos internos, então ela é muito complexa de tratar. E assim como as três doenças, a gente não tem um tratamento específico, doenças virais são complicadas, mas a gente trata os sintomas de acordo com que a pessoa vai reagindo, o corpo com que a pessoa vai reagindo, a gente vai usando antitérmicos, enfim, por favor, pode passar. O zika vírus, né, que é o agente etiológico da doença zika. E zika é o nome, gente, da floresta onde havia, assim como a febre amarela também tem aquela parte silvestre, os mosquitos, eles também infectavam essa espécie aqui, que foi isolado desse vírus pela primeira vez em 1947, 1947, e eles eram dessa floresta, na Uganda, tá, que é um país da África. E entre os principais sintomas, são dores de cabeça, uma febre baixa, então, em comparação com a dengue, a febre é menor. E o zika vírus, ele fica entre os dois sintomas de dengue e chikungunya, que a gente vai ver mais agora. A chikungunya, ela apresenta todos esses sintomas, mas o que mais se acentua é a dor nas articulações. Então, na dengue, é a febre mais alta, e a zika não tem nada de muito, nos primeiros sintomas, de muito significativo, além da complicação que ela possa ter. O agravamento dessa doença é o que está muito, foi muito em voga no, alguns anos atrás, uns três anos atrás, que estava tendo muitas casos, que é quando o vírus, ele invade a placenta da gestante, e cria uma má conformação, né, ao contrário, uma conformação errada, uma conformação de onde o cérebro do nenê, daquele feto, ele não se desenvolve. Então, é a palavra microcefalia, que já foi muito ouvida nos noticiários aqui, é, por causa do zika vírus. E existe um estudo, bem recente, inclusive, que é do The Lancet Global Health, que essa revista, ela lançou uma hipótese que a contração do zika vírus pelo Aedes aegypti, ela pode criar uma imunoproteção ao vírus da dengue. Isso é bem interessante ainda, mas está em estudo bem recente. Pode trocar, por favor. A chikungunya, como eu tinha dito, é, tem, possui esses mesmos sintomas, né, o agente etiológico é esse, chikvírus, e chikungunya, literalmente, ele está dizendo o que a doença tem de mais característico, e é, chikungunya, significa aqueles que se dobra, que se contorcem, que agonizam de dor, está relacionado a isso, em Suahili, um dos idiomas da Tanzânia, que fica no leste da África. Então, ela foi a última a ser descoberta, a ser datada, né, que em torno de uma pandemia que teve lá, uma epidemia que teve lá de 52 e 53, né, em 1952, em 1953, e no Brasil ela veio bem tardiamente, ela foi datada no Brasil em torno de 2013 e 2014, e ela teve os primeiros casos notados dessa doença aqui no nosso país. Então, ela é a mais recente. Pode passar, por favor. aqui a gente tem um mapinha mental, uma tabelinha para a gente poder comparar, tá? Então, está na ordem cronológica à medida que os estudos foram se desenvolvendo e foi sendo descoberto, né, então, a dengue, que é da família dos flavivírus, que foi a mais antiga a ser descoberta, ela é datada mais antiga, assim mesmo, só que os estudos, elas começaram mesmo a surgir no século XX mesmo. Então, a que mais se realça é a febre, de imediato, um supetão, e que dura em torno de uns quatro dias, tá? E a dor abdominal intensa, esse sangramento nas mucosas, que pode evoluir para uma dengue hemorrágica. O zika vírus, que lá em 1947 foi isolado dos primatas, que é o macaco amulata, que tem todos sintomas, dor de cabeça, articulações, mas uma febre menor, dores leves nas articulações, e manchas vermelhas na pele, também, é uma característica um pouco mais comum na zika vírus, do que nos outros, mas nem tanto, mas característica dessa doença só, né? E ela está relacionada com o desenvolvimento da microcefalia nos fetos, que foram contaminados, né? e a chikungunya, que é datada de 52 e 53, né? Na Tanzânia, na... de macacos de lado também. E a dor que mais se... é característica dessa aí, é a dor nas articulações, só que não é todas as articulações que nem as outras. O que mais realça é dor nas extremidades das articulações, ou ao contrário, nas articulações das extremidades do corpo, como pulsos e falanges das mãos, ou tornozelos e falanges dos pés e joelhos. Então, por isso que se contorcer de dor, porque é realmente nas articulações. E a peculiaridade da chikungunya é que ela, uma vez contraída e curada, ela imuniza aquele indivíduo para o resto da vida. Então, eu passo agora a palavra para a professora Domi, que vai conversar com vocês sobre a doença da AIDS. Então, galera, dando seguimento a essa última etapa da nossa aula sobre doenças que mais caem do Enem, todos estão me ouvindo bem? Dá um joinha aí, ok? Ah, perfeito, então. Então, o que a gente sabe sobre a questão da AIDS? É uma doença que cai muito no Enem, ela é muito cobrada, e essa frase, ela instiga vocês a pensar, ter HIV não é o mesmo que ter AIDS? O que vocês acham? Bom, muitas pessoas acham que o indivíduo por ter HIV, ele tem AIDS, só que existe níveis de infecção de HIV que mudam, e os níveis graves é a gente considera um caso de AIDS. Bom, vamos ver aqui na forma o que é o vírus HIV. Pode passar, Joyce. Bom, a AIDS, ela é uma doença que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela é causada pelo vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV. O HIV, como ele é o vírus que causa a doença, ele é chamado de quê? De agente etiológico como nós vimos com a professora Tayane, lá nos termos importantes sobre as doenças que a gente precisa saber. Então, esse HIV, ele é um vírus que ele vai destruir células que são importantíssimas para o nosso sistema imunológico. Esse HIV, ele é, esse vírus é considerado um retrovírus. O que é um retrovírus? é quando o genoma dele, o material genético dele é constituído de RNA e mais associado a enzimas a transcriptase reversa. A gente vai ver qual é a importância dessa enzima junto com esse RNA. Então, é uma característica desse vírus, ele é ser um retrovírus e o maior problema do HIV é que ele impede o nosso sistema imunológico de reagir principalmente a outros organismos oportunos. Então, ele vai destruir a célula do sistema imunológico principalmente quem? Os linfócitos TCD4, macrófagos e células dentríticas. E para vocês que têm noção o quanto o HIV ele foi isolado em 1983. Os primeiros casos de AIDS foram observados em 1981 e em 83 eles conseguiram isolar esse vírus e estudar melhor o que estava acontecendo. Então, são mais de 40 anos de história e é uma doença sexualmente transmissível. Então, é algo que vocês têm que atentar bem às características desse vírus e também sobre a questão do como ela afeta porque ela é considerada uma pandemia porque pandemia ela está em todas as partes do mundo. Pode passar, Joyce. Bom, uma das coisas que a gente tem que ver aqui nessa figura que a gente mostra, o vírus infectando uma célula, principalmente quem? Bom, ali diz ali do HIV a AIDS. Por que a gente tem que saber do HIV a AIDS? Porque a pessoa que é infectada com HIV não quer dizer que ela tenha AIDS, certo? O pessoal tem que ser claro. Há níveis de infecção, níveis graves que vão fazer que a pessoa tenha a síndrome da imunodeficiência adquirida. Porque há pessoas que são portadoras, são soropositivas, mas elas ficam anos infectadas pelo HIV, mas elas não manifestam, não chegam ao caso grave de AIDS, certo? Aqui a gente pode observar o quê? Que há um vírus, o vírus HIV infectando uma célula, principalmente as células que eles, que o vírus ataca, são os linfócitos TCD4, que são nossas células de defesa do sistema imunológico. Então, o que vai acontecer aqui? A gente observa que ele vai ser, esse vírus, ele insere o RNA dele, mais uma enzima, a transcriptase reversa, para fazer cópias dele dentro dessa célula, então ele invade a célula do linfócito TCD4 e faz com que essa célula seja programada a produzir outros vírus, a replicar outros vírus. E quando ocorre toda essa replicação, chega um momento que essa célula, ela vai morrer e vai liberar vírus para o resto do organismo e esses vírus vão atacar outras células do sistema de defesa. O problema é que a AIDS, além de atacar essas células que são importantíssimas do sistema de defesa, essa célula, ela tem como característica o quê? Ela sinaliza para todo o micro-organismo que invade o nosso organismo. Então, quando isso acontece, ela deixa, o nosso sistema de defesa deixa de sinalizar esse linfócito, ele deixa de existir níveis que deveriam existir no nosso organismo, porque o vírus, HIV, está exterminando essas células. Então, isso é um problema. O que mata, principalmente na questão quando chega a níveis de uma doença da AIDS, é que as nossas células, os nossos linfócitos, há uma baixa quantidade. Então, quando há uma baixa, ali no nosso quadro, quando a gente vê ali, aparece quando há menos de 200 células TCD4 por metro cúbico, o que está dizendo? que há uma diminuição, que a taxa normal é 800 a 1.200. A infecção, o vírus, destrói essas células e baixa ela para 200 células. Então, vocês imaginam, é uma baixa muito grande. Então, o que vai acontecer? O nosso organismo não vai detectar outros micro-organismos. Então, a gente vai estar mais suscetível. O nosso sistema imunológico vai estar fragilizado. então, as pessoas, elas, quando chega a um nível grave, que é a doença AIDS, causada por um, por causa da infecção muito grave de HIV, a pessoa, provavelmente, ela vai, ela vai, vira a óbito ou ter complicações de saúde devido a outras doenças que a gente chama que são as doenças oportunistas. Porque ela vai ficar mais frágil à tuberculose, a mais frágil à pneumonia, uma gripe simples pode se tornar uma pneumonia. Então, ela fica totalmente fragilizada. Pode passar, Joyce. Bom, como a HIV é uma doença sexualmente transmissível, é uma DST, então, a primeira forma de transmissão dela é qual? É através da questão do sexo sem proteção. Então, as relações sexuais sem proteção é a primeira forma de transmissão desse vírus. Então, tem que, no caso, um modo, um modo de prevenção é usar, no caso, o preservativo nas relações sexuais. A transmissão também pode ocorrer através da mãe durante a gestação para o filho, tanto através durante o período de gestação como através da amamentação ou do parto ou do parto. E também, claro, o uso de serindas ou lâminas que são compartilhadas, tudo que pode ter fluídos corporais pode promover a transmissão do vírus de pessoa para pessoa. Uma das coisas que há é uma barreira grande, um preconceito social sobre a questão que as pessoas veem as outras que são portadoras de HIV ou possuem a AIDS, elas não, elas existem um preconceito, só que existem maneiras que não pegam a AIDS, como aqui a gente vê que sexo com proteção, aperto de mão, abraço, beijo. Então, a gente tem que, algumas barreiras e alguns preconceitos, a gente tem que evitar e melhor saber sobre o assunto antes de qualquer julgamento. Bom, uma das coisas hoje em dia as pessoas com HIV algumas conseguem ter uma qualidade boa de vida devido a tratamentos com remédios, medicamentos antirretrovirais que impedem a replicação desse vírus no organismo. E uma das coisas que é importante vocês saberem é que o tratamento ele é com esses medicamentos antirretrovirais, não existe cura, ele ainda não existe vacina, mas tem o tratamento que pode melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Pode passar, Jorge. Bom, então, uma das coisas que eu quero, antes de passar para essa última página dessa parte da nossa aula na finaleira agora, dizendo que vocês têm que saber bem claro da questão que a AIDS ela não ela não tem um vetor que nem a a febre amarela ou que nem o chikungunya, o zika, não é passada por artrópole, por um mosquito, ela é transmitida de pessoa por pessoa. HIV é o vírus que provoca, que é responsável em provocar a AIDS, que a AIDS é a manifestação de uma infecção muito grave da HIV no nosso organismo. E na próxima aula eu gostaria que vocês viessem também conversar com a gente sobre as doenças que mais caem no ENEM de segunda parte, que a gente vai conversar sobre malária, leptospirose, tuberculose, com alestima anoniose, doença de chagas. Então, são assuntos bem pertinentes que a prova do ENEM gosta de cobrar. E se vocês tiverem alguma dúvida agora, podem nos perguntar. Eu vejo que tem uma galerinha aí que está bem quietinha, mas se quiserem fazer qualquer pergunta, se ficou alguma dúvida, nós estamos disponíveis. vocês estão me ouvindo? Então, então, estou tranquilo, pessoal. Se tiver alguma dúvida, vocês podem nos procurar lá no Facebook, essas aulas vão estar no YouTube também. Então, a gente aguarda vocês para a próxima aula, da próxima sexta-feira, com essa segunda parte de doenças que mais cai no ENEM. e aí e aí